É, minha gente, reforma política, aquela que vai piorar tudo, vai piorar e muito a qualidade da nossa já fragilizada democracia. Essa reforma foi aprovada há pouco na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Ganha um doce quem adivinhar o que os deputados aprovaram para 2018. É, minha gente, o Distretão, é isso aí. O Distretão passou com folga, junto com o fundo bilionário para bancar campanhas com o nosso dinheiro, o dinheiro público. Essa turma quer a nossa grana para se tornar excelência. Então o Congresso julgou contra o povo, minha gente. Se entendermos que o povo quer transparência, representatividade, campanhas decentes e mais baratas, sim. A Câmara dos Deputados, pelo menos essa comissão, até agora jogou contra o povo brasileiro. Se você quer renovação na política, compra um sofá bem confortável, senta e espera até a próxima reforma. Aliás, até uma reforma de verdade acontecer. Porque esta não é reforma política, esta é uma reforma feita para os políticos, para esses políticos que hoje estão lá em Brasília, que estão no poder. Quer mais? Pois bem, minha gente, tem mais. O texto que foi aprovado, que vai a plenário, também dá a possibilidade de uma pessoa, uma única pessoa, ser candidata e disputar dois cargos na mesma eleição. Então o Felipe Moura Brasil, que é simpático demais, vai querer ser candidato. Sei lá, a presidência da República. Mas, se o Felipe não for eleito presidente da República, ele pode morder ali um carguinho na Câmara dos Deputados. O que é isso, minha gente? O que é isso? Eles não conseguem parar de piorar esse texto. Tudo isso para manter a cacicada no poder. Ou seja, esses poderosos que estão lá, tentam um cargo no Executivo, mas, se alguma coisa der errado, um cargo no Executivo, com a campanha paga pelos trouxas aqui. Eu, você que está me ouvindo, Cláudio Tonholli, Reginaldo, vai pagar a maior parte da campanha aí, Reginaldo, nosso dono de aras. E aí, minha gente, se o bonitão não se eleger por um cargo no Executivo, ele morde um cargo no Legislativo. Vamos ir para São Paulo, candidato a prefeito? Vai ter os candidatos aí a prefeito, se eles não se eleger, um vai se eleger a prefeito, o resto pode morder uma vaguinha na Câmara de Vereadores. Mas, é isso que a gente quer para o Brasil? É um verdadeiro absurdo. Eles conseguem arrebentar esse texto cada vez mais. Repito, eu tenho dito para vocês há semanas que essa reforma política é uma grande armadilha. Pois bem, o que eu tenho dito para vocês hoje foi dito também por Sérgio Moro. O juiz da Lava Jato, ele criticou essa reforma política durante o Fórum Mitos e Fatos, que discutiu a Justiça Brasileira, que foi realizado hoje aqui em São Paulo pela Jovem Pan. Moro disse que essa reforma não é uma verdadeira reforma política e ele tem toda a razão. Isso é um arremedo de reforma e eu repito mais uma vez, para servir aos políticos é uma reforma para os políticos. Moro chamou atenção também para a proibição da doação de empresas para candidatos de forma didática. Ele disse o seguinte, olha, bacana o Supremo ter considerado inconstitucional, a baderna que existia, porque era uma baderna. A camarada recebia lá dinheiro do BNDES e no outro dia doava milhões e milhões e milhões para a campanha de fulano, beltrano ou cicrano. O outro fazia doação para todo mundo. O Moro até fez um comparativo, uma espécie de seguro do meio político. Então, trocando em miúdos, o que o juiz da Lava Jato disse é o seguinte, o problema não é a doação. O problema é a falta de moralidade e legalidade que havia nessa baderna. Então, a doação de empresa pode ser uma coisa legal, desde que seja um valor baixo e, obviamente, não haja comprometimento daquele que foi eleito com a empresa. É isso aí, minha gente. Resumindo para você, e a gente vai debater mais esse assunto, a reforma política aprovada é uma vergonha, é um tapa na cara dos brasileiros, é um escárnio, é um deboche. É simplesmente um texto que foi pensado, discutido para manter tudo exatamente como está. E às custas de você aí, cidadão brasileiro, que está me ouvindo. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.